Sexta-feira papai, pode olhar aí, meio-dia, ah meu filho, quem fez, fez, quem não fez agora pra frente, esquece porque não faz mais, chegou a hora de você parar com as metodologias infalíveis de tentar ficar milionário, colar com quem não vale nada pra caber no seu orçamento, bebê, é hora da sua vontade ir de encontro com a sua coragem e você mergulhar dentro de um copo e sair só domingo depois do fantástico, detalhe pequeno, bebê, se você não começou a tomar um até agora, você tá mais atrasado que passagem da um, dois, três milhas, sexta, bebê!